olá o vídeo de hoje é 99 pop quanto ganha logo depois da vinheta pessoas me perguntam quanto que dá para ganhar na 99 pop por semana em média o motorista tira de 1500 a 1700 por semana vamos lá, eu vou falar 3 horários e vou falar os valores que os motoristas dá para alcançar trabalhando dentro desses 3 horários para um motorista tirar de 1500 a 1700 é aquele motorista que trabalha de 8 da manhã às 17 horas eu estou falando de 8 horas de trabalho, ah deu 9, mais uma hora ele vai tirar para o almoço esse é um motorista que tira na faixa de 1500 a 1700 por semana rodando de segunda a domingo tirando uma folga na semana o motorista que quer alcançar um valor já de 2 mil reais é aquele motorista que tem que trabalhar de 6 horas da manhã às 10, 4 horas depois desliga, vai para casa, almoça e depois volta a rodar 16 horas da tarde e vai até 8 da noite mais 4 horas de segunda a domingo tirando uma folga por semana esse motorista vai alcançar um número de 2 mil reais, 2 e 100, 2 e 200 agora aquele motorista que quer fazer de 2 e 500 para lá é trabalhar dentro do horário que eu trabalho eu começo 4 da tarde e vou até meia noite de segunda a quinta chega sexta eu vou de 4 da tarde a 2 horas da manhã sexta, sábado e domingo vou tirar folga durante a semana, eu trabalho todo dia às vezes eu não trabalho na quarta mas dezembro eu estou trabalhando todo dia janeiro, provavelmente eu vou tirar duas quartas-feiras só de quinzenais, primeira quinzena de janeiro vou tirar uma folga primeira quinzena de janeiro vou tirar outra folga dentro da quarta-feira isso aí já é para alcançar valores acima de 2 e 500 então você tem que saber quanto você quer ganhar e se você está disposto a trabalhar dentro desses horários que eu falei quer ganhar 1.500, 1.700 é aquele primeiro horário ah não, quero chegar no número de 2.000 já trabalho no segundo horário não, quero arrebentar aí ia sair 4 da tarde até meia noite sendo que se você estiver numa segunda-feira meia noite e estiver bombando é esticar até uma hora da manhã está entendendo? a pergunta é que você tem que se fazer quanto que você quer ganhar? está disposto a trabalhar para isso? é assim que funciona eu não vou querer trabalhar naquele horário de 8 da manhã a 5 da tarde querer fazer 3.000 não vai fazer não vai é a realidade não, eu quero fazer 3.000 estou disposto é 4 da tarde até meia noite de segunda a quinta final de semana até 2 da manhã pô, se está arrebentando está sem sono está descansado a escada é 3, 4 da manhã é assim é assim que eu chego nesses números não é mágica não é trabalho é isso, espero que vocês tenham gostado se inscrevam aqui tem um sininho aqui também de baixo clica nele que vocês não vão perder nenhum vídeo se vocês fizerem essas duas coisas se inscrever e clicar no sininho e eu estou focado já vai para a segunda dezena de dezembro daqueles 12.000 que eu estou com a meta desse mês eu acho que eu vou conseguir eu acho não tenho certeza mas eu estou mostrando isso para vocês outra coisa eu não estou fazendo isso para me vangloriar que eu sou o cara eu estou mostrando que é possível qualquer um fazer esse número é só ter foco e ficar vendo aí minhas dicas isso aí fica com Deus e tamo junto e aí e aí